Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar do cantor Flaguim Moral Ele que tá estourado aí com a música, tá faltando só um amor pra mim Diversas pessoas estavam pedindo pra mim trazer um vídeo aqui no canal falando sobre o cantor Hoje chegou o grande dia, ele também foi em um show recentemente, na verdade ele tava fazendo um show E acabou desabafando sobre o valor do seu atual cachê Vale a pena ressaltar que sua música já entrou no repertório de diversos artistas Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu gostaria de deixar só um recadinho pra você que tá chegando aqui agora no canal E tá assistindo os conteúdos, não tá deixando o like, não tá se inscrevendo Então deixa o seu like aí no nosso vídeo só pra dar essa força aí pra gente Porque o seu like ele é super importante e vai fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Flaguim Moral Ele que sem sombras de dúvidas está estourado com a música Tá faltando só um amor pra mim Essa música vem viralizando de uma maneira gigantesca Onde já entrou no repertório de diversos artistas E entre esses artistas o cantor Taciso do Acordeon Que gravou seu novo repertório recentemente E colocou essa música Também Zé Vaqueiro já apareceu em seus stories ouvindo ela Também João Gomes já cantou essa música e tudo mais Ou seja, essa música é um verdadeiro sucesso Vale a pena ressaltar Pelo fato das pessoas não conhecerem a imagem do cantor Até esse exato momento nas redes sociais e tal Esse videoclipe está batendo aí cerca de um milhão de visualizações Vale a pena lembrar também Que essa música, esse clipe já foi gravado, se eu não me engano, muito bem agora Há oito meses atrás E só agora a faixa vem viralizando Caso você não saiba que música é que eu estou falando Com certeza você já ouviu Você que gosta do piseiro, gosta do forró Eu vou deixar um trechinho aqui só pra vocês Dar uma refrescada na mente E pra galera também que não sabe Flag moral, ele é lá da cidade de Babá, Sulândia No Tocantins A galera, diversas pessoas achavam que ele era nordentino Eu mesmo particularmente pensei que ele era do Maranhão Mas aí eu fui dar uma pesquisada aqui e percebi que ele é lá do Tocantins Algo que me chamou bastante atenção e sem sombra de dúvidas Me motivou ainda mais pra me trazer esse vídeo aqui no canal Foi um vídeo que o cantor postou lá no seu perfil no Instagram Onde ele acabou desabafando Falando que antes mesmo dele chegar ao sucesso Cantava a noite toda pra ganhar cerca de 150 reais E hoje, depois do sucesso da música Ele vende um show por cerca de 20 mil reais Ou seja, esse cara foi um cara que deu a volta por cima E merece demais estar onde está chegando esse exato momento Veja esse momento Obrigado por tudo É uma história sofrida De muita batalha A nossa região aqui Não temos Não temos força pra fazer sucesso Não temos ajuda É na batalha Tocando serenhas Fazendo barzinho E pedindo a Deus todo dia Pra acertar numa música Pra fazer sucesso Hoje, gente Hoje é satisfatório Há dois anos atrás Eu tocava a noite toda Pra ganhar 150 reais 150 reais Hoje eu tô vendendo um show de 20 mil Eu estou vendendo um یہ Obrigado. Obrigado. Eu só peço a Deus que abençoe a cada um de vocês. Obrigado por essa credibilidade de pagar ingresso pra assistir meu show. Obrigado. É um cidadão de pagar silêncio. E as vezes, as vezes a gente tem alguns que pensam assim, rapaz, o cara vem aqui pra Basimândia cobrando ingresso de 40 reais. Obrigado pela presença de cada universidade de coração. Minha mãe faleceu no ano de 2008 e ela falava assim pra mim, você vai ser um cantor famoso. E hoje aqui em Araguaíba trazendo esse público todo aqui pro Parque das Águas. Obrigado de coração, vocês não sabem. Pois é, rapaziada, muito emocionante você ver um vídeo de um cara como esse, velho. É aquilo, acho que o sucesso, muitas das vezes não. O sucesso sempre só procura as pessoas certo. O cara vem batalhando há diversos anos aí pra tentar chegar ao sucesso. Quando chega uma altura dessa, você começa a fazer sucesso depois de um momento tão difícil dessa pandemia que nós passamos aí. E aí o show do cara custava 150 reais e agora o cara tá vendendo o valor de 20 mil. Pô, isso é surreal. E muitas das vezes o cara cantava 3, 4 vezes na noite pra ganhar, digamos que, 150 de um show. Porque eu tava no barzinho ali outro aqui e ia ganhar 500 contos. E hoje o cara vai lá e ganha 20 mil, digamos que em uma hora e meia ou duas horas. Pô, velho, isso aí não tem preço. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acham aí do cantor Flaguimoral se vocês já ouviram a música dele. Vale a pena ressaltar que, como eu falei, já entrou no repertório de diversos artistas. Acredito que agora quando você ver essa música no repertório de grandes cantores... Ah, de Flaguimoral. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre o cantor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou é só deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por você não assistir o vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! Tchau!